E aí, turma do quinto ano, né? Estamos aqui numa quinta-feira na aula de matemática. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre retas e ângulos, mas antes a gente vai fazer a correção da atividade de ontem, né? De quarta-feira. Lembrando a vocês, certo? Que sexta-feira agora, amanhã, a gente vai estar no nosso plantão, lá no Google Meet. É muito importante que vocês entrem em acesso para tirar as dúvidas de vocês, né? Para ter mais esse contato. Então, vamos lá para a página 136. Observe os objetos ao redor ou então pense em situações do dia a dia de vocês. E vão pensar em imagens, em figuras, em objetos que dão ideias de ângulo. Então, o que é que eu posso observar aqui? É o ponteiro do relógio, né? Ó, ponteiro do relógio. O quadro de uma bicicleta, a lousa, né? A abertura de uma escala, ó, o escala está aqui. E o ângulo, tá bom? Então, eu posso colocar em situações. Dois, um ângulo é chamado reto se medir em 90 graus. E nem sempre a gente vai ter um transferidor, né? Para medir. Vocês teriam que seguir as instruções, certo? Com uma folha de papel ofício para construir esse objeto, para ajudar vocês a identificar um ângulo reto. E aí, vocês teriam que dar três situações onde apareceria um ângulo reto. Então, pode ser o quê? O canto das portas, o canto das janelas, o canto de um livro, o canto da lousa, o encontro de duas paredes, todos são ângulos retos. Na três, vocês iam utilizar o instrumento construído na atividade anterior e medir cada ângulo abaixo e assinar o que for mais correto. Na situação aí do ângulo A, ele é um ângulo reto? Não. Ele mede mais do que um ângulo reto, ele é uma abertura maior. Então, eu vou marcar isso daí. Na B, no ângulo B, ele mede menos que um ângulo reto, ele é menor. E na C, ele é um ângulo reto. Na 4, o ângulo cuja medida seja menor do que o de um ângulo reto e maior do que zero grau, é chamado agudo. Lembra que eu disse isso para vocês? Já um ângulo cuja medida seja maior do que um ângulo reto é menor do que 180. É chamado obtuso. Volte à atividade anterior e identifique o ângulo agudo e o obtuso. Então, o ângulo agudo vai ser o A e o ângulo agudo, perdão, vai ser o B e o ângulo obtuso, o A. Na 5, vocês teriam que utilizar um instrumento chamado transferidor para medir o ângulo. Então, lá, vamos lá para as figuras. Lá na letra E, ele vai medir, vocês vão utilizar, né? O trinta vai ser trinta e cinco. Se ele é menor que noventa, eu chamo de ângulo agudo. O F, ele mediu cem. Então, eu chamo de obtuso. É só observar as medidas, gente. Mas, se é maior, se é menor. O G, ele deu sessenta. E eu não posso esquecer de colocar certo esse símbolo aqui. Ele é um ângulo agudo. O H, deu cento e sessenta e sete. Eu chamo de ângulo agudo agudo. O I, deu 90 graus. Então, eu chamo de ângulo agudo. E o 82, que é o J, deu 82. Eu chamo de agudo, porque ele é menor que noventa. C, duas retas concorrentes, são perpendiculares entre si, ao se cruzarem e formarem um ângulo de noventa graus, né? Então, vocês teriam que só fazer isso aí. Ou então, só ler. Sete. Observe a imagem, complete as frases corretamente. Então, vamos lá para as frases. Letra A, a reta. T é perpendicular à reta R. Ou seja, ela forma um ângulo de noventa graus. Mas, ela não é perpendicular à reta S, porque ela não forma. B, as retas. S e T são perpendiculares a reta R. E na C, a reta S, ela é paralela. Ou seja, ela não se cruza a reta T. E a reta U, ela não é perpendicular às outras três retas. E aí, a gente vai para a nossa revisão. Lembrando o quê? Que são as retas. São linhas que eu posso traçar com uma régua. E aí, as retas, elas podem ser, ter o segmento, que é o caminho que eu faço. Uma sem-reta, onde tem o início e o fim, certo? E elas podem ser paralelas, que são retas paralelas. São retas que não se cruzam. Retas concorrentes. Elas se cruzam. E as concorrentes também podem ser perpendiculares, porque elas podem formar um ângulo de noventa graus. Um ângulo, né? eles são uma figura, certo? Que eu encontro, que eu posso desenhar com um encontro de duas retas. Essa é a reta R e essa é a reta S. Eles formaram aqui uma figura. E aqui eu chamo de ângulo. O ângulo, ele pode ser agudo, que é menor que noventa graus. E o ângulo pode ser obtuso, maior que noventa graus. E ele também pode ser um ângulo reto, né? Ele tem noventa graus. Eu vou deixar a atividade pra vocês, certo? Pra vocês fazerem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, ok? Um abraço e um cheiro no coração de cada um de vocês.